Olá, meu nome é Mara Melnick e quero dar razão a vocês, boas-vindas aqui no nosso canal. Olha que lindeza! Esse brilhão para nós homenagearmos os nossos pastores, as nossas pastoras. Aniversário do pastor! Vídeo lindo para você preparar e comemorar junto com o seu pastor o dia do pastor. Segundo domingo de junho, é o dia do pastor evangélico. Dá tempo de você correr atrás, pegar o papel, material tudo baratinho e montar esse lindo painel para as crianças do Ministério Infantil homenagearem os nossos líderes, pastores, pastoras. Existem algumas denominações que comemoram em outros dias. Pesquisa aí na tua igreja qual é o dia, mas o dia oficial em todo o Brasil é o segundo domingo de junho. E olha como está lindo tudo isso daqui que a gente fez para vocês. Tem molde, tem passo a passo e esse vídeo está muito legal. Quero deixar a sugestão para você, caso você ainda não tenha um programa para fazer no dia do pastor. Nós temos esse material ótimo em PDF, um preço maravilhoso, com o tema Pastor, somos ovelhas do seu rebanho. Está lindo esse tema e ele bem completo também. Você pode colocar esse mural lá na entrada, no hall da igreja e fazer essa homenagem para o pastor. E que as crianças se vestem de ovelhinha e que a gente traz os pastores da Bíblia e aplica na vida do seu pastor. Está lindo, está um programa completo. E se você quiser, aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir. É um PDF. Você compra, baixa no seu computador, imprime, reclarta e monta. Vai ficar lindo. Eu tenho certeza que o teu pastor nunca vai esquecer. Vamos lá então. Mara, por onde que eu começo? Vem comigo! Então, você vai entrar aqui no mostrar mais ou na setinha. Se é no celular, você clica na setinha. Se você está no notebook ou no PC, você vai clicar no mostrar mais. E vai abrir o link moldes. Quando você clicar no link, vai abrir numa página com vários PDFs. Você vai procurar Mural Dia do Pastor. E quando você clicar lá, você vai baixar no teu computador. E quando você imprimir, você vai ter isso daqui, ó. Todas essas partes dos nossos moldes. Tudo daqui, tá? Ó, as letras. E os moldes, você vai precisar juntar. Por exemplo, ó, esse da ovelhinha. Ele vai em duas partes. Você junta e daí você recorta. Vai ficar assim, ó. Tá? Esse daqui, com a imagem do pastor, você vai juntando e juntando até ficar isso daqui, ó. Ó. E tem também o letreiro, né? As letras. Pastor, nós te amamos e três tamanhos de coração. Então, tá tudo aqui, ó. Pra você recortar e fazer os moldes. Com esses moldes, você vai fazer o quê? Você vai escolher as cores de papel que você vai usar. Olha aqui, ó. Eu guardo pedaços de papel que eu reaproveito. E um papel de presente, caso você queira utilizar. Senão, você pode usar só as cores de azul. Olha que bonito esse daqui. Então, procura aí um papel de presente que você queira ajudar pra compor o seu mural. Cartolina branca. São esses papéis, essas cores de papel que eu usei pra fazer isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O nome, pastor, eu fiz no papel de presente, ó. Recortei a palavra pastor no papel de presente. Bonitinho, né? Então, procura um papel bem legal aí. E você pode escrever o pastor no papel de presente. O nós, eu fiz papel azul. Esse azul legal aqui. Não sei como que é o nome desse azul. Mas eu fiz um azul mais... É... Um azul bem alegre. Depois, esse aqui, o T, no azul celeste. E o amamos nesse outro azul. Então, eu utilizei essas três cores aqui pra fazer o nosso letreiro. Fiz também, nessas três cores, corações em três tamanhos. Você vai ver o molde aí, tá? Então, eu utilizei os três tamanhos de coração e cortei nessas três cores. A bandeirola, que tem o molde aí também. Eu fiz com o papel de presente e coloquei de fundo as três cores que a gente tá usando. E tem também as figuras que nós vamos utilizar. Deixa eu pôr mais pra cá pra você ver. Então, tem as graminhas, tá? Tem as ovelhas. Ó, uma ovelha tá virada pra cá, outra pra cá. E tem o pastor, que cuida das ovelhas. Daí, você vai dizer, Mara, como é que você fez essa bordinha? Olha o cajado que vai aqui na mão do pastor. Mara, como que você fez essa bordinha? Vou explicar pra você. Você recorda, no papel branco, ó, esse é o molde da graminha. Eu vou explicar na graminha como que você faz o sombreado. Então, você pega, recorta o molde no papel durinho. E daí, você pega o papel que você quer colocar de fundo pra fazer a moldura, tá? Olha, eu vou colar aqui com o pita crepe pra ir bem rápido. Mas aí, você cola com cola direitinho. Depois que você colou, você vem com a tesoura, deixando uma bordinha aqui, ó. Sempre a mesma quantidade. Você vai deixando essa bordinha aqui e vai recortando toda a figura. Todinha ela. E daí, ela vai ficando com esse contorno que deixa mais bonito, tá? Aqui, eu tô cortando bem rapidinho pra você ver. Mas aí, você corta com calma. O ideal é que essa bordinha seja do mesmo tamanho em toda a figura. Se você quiser, você pode riscar antes. Ou vai cortando direto, que também funciona. Ó. Pronto. Já coloquei uma sombra, como se fosse um sombreamento que fica atrás. Fica bem interessante. Você pode fazer assim ou não. Esse daqui, eu fiz sombreamento em todos, ó. Tá? Então, fica bem legal você fazer assim. Mas, caso você queira colar só a figura branca lá no mural, também fica jóia. Mas, aqui, eu tô ensinando pra você todas as partes pra você fazer direitinho. Aqui, ó. Na nossa bandeirinha, também tem sombreamento. Ó. Eu colei a bandeirola e daí cortei com essa borda aí. Daí, fiz buraquinhos aqui em cima e passei o fio de maio. Se você estiver fazendo pra pastora, o que você usa? Usa tons de rosa, rosa pink, rosa antigo. Outra ideia bem legal é você usar as cores prediletas da pastora, caso você saiba. E o papel de presente, você procura um papel de presente aí que seja bem romântico, bem bonito. E se você perceber, as cores que aparecem aqui no papel de presente são muito parecidas com as cores que eu utilizei o restante dos papéis pra fazer o nosso mural. E a última coisa que eu quero mostrar pra vocês é a moldura. Deixa eu tirar daqui. A moldura, o que que é? Nada mais é do que tiras de papel que você vai recortando aqui. Tem três centímetros. Você corta várias dessas tiras que você vai colar na borda do painel. Eu fiz em duas cores. Eu fiz com esse azul e com esse azul. Então, vamos montar pra você ver como tudo isso vai ficar muito lindo. Você precisa de um painel com fundo preto, como a gente tem aqui. Então, é papel carmim que eu fui emendando e montei essa parte preta que é o fundo do nosso painel. Aonde você vai pôr? Num mural, numa parede. Aonde você vai utilizar pra essa homenagem. Biombo. O bom do biombo, do mural, dessas estruturas que são mais móveis, é porque você pode deixar um tempo lá na frente da igreja pra tirar foto com o pastor. E na hora da homenagem você pode levar lá pra frente pra utilizar, caso seja um louvor, o que que você vai fazer pro pastor. Então, a primeira coisa é você pensar nisso, na estrutura, forrar de papel preto. Daí, olha as molduras que eu te falei, de 3 centímetros. Você coloca em toda a borda. Eu coloquei em dois tons de azul. E aqui eu já coloquei a palavra pastor, que eu coloquei em papel de presente, tá? Ai, Mara, não tem papel de presente. Pode fazer com papel azul também. Aqui, a figura do pastor é a primeira que eu vou colar nessa parte aqui, ó, tá? Vamos colar, então, a figura do pastor. Eu tô colando com fita crepe e depois que tiver tudo alinhado, aqui eu vou vir com cola quente. Aqui embaixo vai ter uma graminha, né? Pro pastor ficar voando, né? Sempre que a gente vai fazer coisa pras crianças, a gente precisa pensar nisso. Tem que ter um suporte representando o chão, né? Vamos, então, montar todo esse mural pra você ver como que ele vai ficar. Vamos lá? Vejam como ficou lindo com esses outros detalhes que a gente colocou. Essas dobraduras, ó, que lindo que ficou as bandeirolas. E você vai compondo aí o cantinho de acordo com o espaço que você tem e de acordo com o que você planejou. Muito lindo, não é verdade? Uma coisa singela, barata, que com certeza o seu pastor vai amar. Então, foi muito bom ter você aqui comigo em mais esse vídeo. Quero te pedir, deixa aqui tua curtidinha, deixa o seu comentário, faz o painel, manda as fotos. E, pastor, pastora, parabéns. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. Tchau! Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Maravel Henrique.